Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu povo me sentia assim, fazia coerência na minha verdade Na noite ser espécoa, aprendi a meter vida No meio da malandrade, só que fumaça Se não vai tentar, não te confunde, não morro De amigo e confiança, com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu povo me sentia assim, fazia coerência na minha verdade Pulei o mundo da escola, até correr atrás de pita Jogar conversa fora, me mordei Ficar rapazada, ponte pegada, adorinho do vizinho É muita oporência, pão a menina é divertido Uma volta a fazer o que é proibido Pela no telhado, brincadeira de bandido Espingarra de madeira, mocinho e bandido Brita louca, bebida feio Até os inimigos mais focados na rua Tipo mais alocados Dizinho de marido, carinha de fogador E aves rocafe Eu sinto de cibar meu cibar meu brinquedo De matar menino Muitas vezes me amei, me chamou de capeta Sou tipo de cara que não vive perfeita De tanto, me senta um e por ele uma bebe Na madrugada, na fita, por um bebê Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina ser assim Fazia coerista na minha verdade Eu amei de cheiro esperto Aprendi a me perfeita No meio da malandragem Sobre fumação Traçando-me a lembrar Com o que não for de amor No caminho de confiança Com certeza não há Meu amor Aprendi a me perfeita 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 Obrigado.